A gente precisa conversar sobre uma coisa muito séria hoje. A sua pessoa tá cansada de fazer códigos macarrônicos com selenium? Assim? Ou você gosta muito mais e prefere um código mantível que as pessoas consigam ler e entender o que ele faz? Tipo, esse código aqui. Então a ideia da aula de hoje, a gente vai aprender um padrão de projeto chamado Page Objects e acho que vai ficar mais legal. Então, solta a vinheta, DJ. Bom, a gente conversou bastante sobre selenium e tudo mais e a gente acabou fazendo códigos e chegou a soluções bem parecidas com essa aqui que eu vou descrever aqui. Por exemplo, não a página do ToDo, que a gente já viu em outro exercício, mas a gente vai abri-la aqui para dar uma olhada. Mas basicamente o que a gente tinha feito são várias características desse mesmo esquema. Por exemplo, find element by id, send keys. Find element by id, send keys. By id, clique. By CSS selector, seleciona. By tag name, seleciona e vê o texto. Então, por exemplo, esse código é bacana. Tipo assim, a gente consegue fazer. Muito massa. Foi tudo que a gente aprendeu. Então, isso aqui tem um peso muito grande para a gente agora. Sentimental também, digo, né? Porque, pô, é muito massa, né? Eu vou rodar o código aqui e ele vai simplesmente escrever na tela, fazer tudo que a gente precisa, né? Então, ele selecionou, né? Aqui, por exemplo, a gente tinha o name. Tentar diminuir um pouco mais aqui. Então, ele pegou o name, o description, enviou as keys, pegou, clicou nesse botão aqui, né? E aí, depois ele pegou, viu qual é que era o terminal card, o que que tinha. Foi lá, pegou o tag name header dele e mandou o text dele aqui, que é dormir. Massa, que foi exatamente o que a gente tinha inserido aqui. E isso é muito massa, funciona muito bem e é muito legal. Só que, por exemplo, tem uma baixa manutenção isso aqui, né? Eu não consigo dar muita credibilidade para esse código aqui que eu faço. Não quer dizer que ele seja ruim de maneira alguma, porque ele resolve o problema. Só que, quando eu preciso expor isso aqui, eu preciso mostrar para alguém, olha, o meu código realmente funciona. Então, em vez dele ser isso aqui, a gente poderia criar uma linguagem para definir mais ou menos o que cabe e o que não cabe aqui dentro. Então, por exemplo, agora que vocês viram, eu tenho um to-do list aqui, então eu posso ter o nome da tarefa, a descrição da tarefa, se ela é urgente, coloca ela na fila, onde que ela está, a descrição dela, o título dela, os botões que ela tem. Isso, pô, funciona nessa analogia aqui que a gente tinha, né? E funciona bem ainda, inclusive. Só que, se a gente quiser manter isso aqui de uma maneira mais legível, mais inteligível e mandar isso para frente, né? A ideia desse vídeo é a gente construir uma DSL bem parecida com essa aqui, né? Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou criar um to-do. Então, eu venho aqui e falo que a página é do to-do, passo o webdriver para ela, o URL, e falo, dá um open para mim, cria um to-do, o name dele é esse, o description dele é esse, e aí a gente vai lá na página, no pedacinho da página, no elemento a fazer, e vai lá e pega todos os to-dos que tem lá, pega o primeiro, printa o nome dele. Olha aqui, é exatamente o que está fazendo, né? Então, to-do, abre a página do to-do, cria um to-do, vai no elemento, no componente a fazer, e depois disso aí você pega tudo que tem lá dentro e mostra o nome do cartão zero que tem lá. Pô, muito mais simples, né? Então, vamos rodar. O efeito prático que a gente vai obter aqui é o mesmo. Foi o mesmo que aconteceu, né? Quando a gente roda o zero, ele também printa no terminal dormindo, né? Então, tipo, que ele pegou aquilo, né? Mas, não é tão legal quanto eu gostaria que fosse, né? Então, a gente vai aprender hoje a tentar entrar nesse mundo aqui de domain specific languages, ou seja, DSL, vou colocar aqui grande assim, DSL, e aí a gente vai poder debater um pouco mais sobre isso, né? Tentar conversar, entender como é que essas coisas funcionam, de onde elas vêm, para onde elas vão, como que eu consigo representar esse objeto dentro desse esquema da linguagem usando o pattern de page objects. Então, eu vou chamar vocês, vou convidar aqui vocês para dar uma olhada breve no slide. Essa aula é bem prática, mas eu queria conversar com vocês sobre alguns assuntos aqui. Então, bora lá para o slide que vai ficar, alguns pontos vão se encaixar melhor do que eles estão exatamente agora. Então, bora lá. Bom, então aqui nos slides a ideia é bem básica, assim, não é para a gente se aprofundar muito e tentar entender, basicamente, o todo, mas é para a gente ter uma ideia e conseguir visualizar o que esse padrão representa para a gente poder conversar. Então, aqui eu coloquei, né, que a gente vai falar um pouco sobre DSLs, mas bem rápido, e sobre o padrão page object para a gente tentar entender mais ou menos como as coisas se encaixam. Massa. O que é uma DSL? Uma Domain Specific Language. Esse livro do Martin Fowler é bem legal, com a Rebecca Parsons, Então, é muito massa, vale a pena a leitura. É uma coisa bem diferente, assim, é um universo inteiro para definir micro linguagens dentro de tudo. A gente vai pegar emprestado os conceitos mais simples e simplistas, e eu acho que vale muito a pena vocês lerem sobre isso. E se vocês acharem legal, por que a gente não faz uma live de Python sobre DSLs? Poderia ser também, né, é muito massa. Então, a ideia de uma DSL, só para a gente pincelar, assim, é criar um mini idioma. E como assim um mini idioma, Eduardo? A gente, por exemplo, em vez de ter que ficar mandando finds e procurando coisas, a gente ser mais assertivo e falar o que a gente quer, né? Então, por exemplo, ah, eu quero um card, eu quero um form, eu quero uma coisa específica. Então, eu poder dizer essas coisas, né, então, e expressar isso da maneira como elas representam ou são representadas de uma maneira geral, assim, né? Então, pegar aquilo e falar, olha, isso aqui é exatamente isso e ele tem um nome. Então, dar nomes a coisas. Então, isso também seria uma coisa interessante de pensar no mundo das DSLs. Obviamente, isso é uma visão muito superficial sobre DSLs, como eu disse aqui, mas é interessante a gente pensar. Então, dar nome para a coisa. Então, você já pensou, ah, quando a gente cria uma classe, a gente tem que dar um nome para a classe. Quando a gente cria uma função, a gente tem que dar um nome para a função. Quando a gente cria uma variável, a gente tem que dar um nome para uma determinada variável. Então, a gente acaba nomeando e dando determinados aspectos para as coisas, né? Na realidade, o estudo de padrões de projeto como um todo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque como a gente está falando sobre um padrão, a gente fez uma introdução sobre padrões de projeto e a gente tocou algumas lives sobre padrões de projeto, vamos voltar no futuro. Mas, então, como é que a gente vai dar nome para uma coisa, né? Então, por exemplo, ah, um processo, por que isso aqui se chama celular, né? Então, por que tem células? Não sei exatamente, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que pegar nomes que representam ideias para a gente conseguir juntar e dar ações para aquilo e, sabe, tentar animar o mundo em que a página vive. É mais ou menos essa ideia que a gente vai pegar das DSLs. E essa coisa de dar nomes para elementos existentes, às vezes é um pouco difícil, né? Tem um capítulo do Clean Code, do Martin, do Robert Martin, que fala exatamente sobre isso. Se eu não me engano, é o segundo, né? Que ele vai falar sobre nomes, como nomear coisas e tudo mais. E dentro desse aspecto aqui que eu estou pensando junto com vocês aqui das DSLs, sendo bem minimalista, a ideia é a gente representar características que as coisas têm de fato. Então, por exemplo, ah, como é que eu, sabe, eu tenho que pensar, por exemplo, ah, um formulário, ele é um formulário assim, ele tem as coisas dele, como é que a gente preenche o formulário, qual é o nome específico, as coisas que a gente vai dar para aquelas ações. Então, tentar representar as coisas como métodos ou como atributos, depende exatamente do que a gente precisa para a gente tentar transparecer mais a ideia do objeto página, né? Que é o Page Object, né? Então, a ideia é basicamente por aí. Então, características de domínio, então, o que isso representa dentro do meu software, a gente vai tentar trazer isso para dentro do código e representar as coisas como elas deveriam ser representadas de fato. Ah, bom, no nosso caso de uso dessa aula, a gente vai olhar o to-do list, a gente já viu ele em um exercício numa aula passada, mas a gente não precisa se prender muito nas aulas passadas, a gente pode olhar agora de novo e tentar entender porque são conceitos completamente diferentes que a gente vai ver agora. Então, massa. Vamos imaginar que a gente tem essa página. Então, essa página, por exemplo, vamos pensar, ela tem o menu de navegação, ela tem o to-do list, ela tem o a fazer, o fazendo, o feito e cada coisa tem seus componentes. Se a gente for tentar desmembrar essa página, para a gente tentar entender o que é cada coisa aqui dentro, então, a gente vai ter que parar para pensar em vários componentes que tem aqui dentro, né? Então, a gente tem essa barra de navegação, a gente tem o to-do list, a gente tem o a fazer, o fazendo, eu não estou apontando, o feito. Então, cada uma dessas coisas, elas têm suas características específicas e suas maneiras de interagir com o usuário, certo? Então, eu costumo pensar dessa maneira. Então, a ideia é tentar trazer isso. Então, o padrão Page Object é basicamente sobre isso, né? Então, se a gente for olhar do modo mais cru, aqui a gente tem essa barra de navegação que a gente tem no nosso sistema. Normal, tem todas as páginas do curso, ou grande parte delas, tem essa barra de navegação em cima. Só que essa barra de navegação, ela é componentizada, ou seja, dentro dessa barra existem outros componentes ali dentro. E aí, por exemplo, como é que eu vou chamar essa barra de navegação? Sei lá, no HTML isso se chama Navibar. Mas se eu falar, por exemplo, para minha mãe, olha mãe, clica aí na Navibar, a minha mãe não vai entender. Porque isso não faz parte do domínio em que ela trabalha e opera dentro desse contexto. Então, é basicamente sobre isso, né? Então, como é que a gente vai dar um nome para essa barra de navegação? Que faça sentido dentro do nosso contexto. Então, poderia simplesmente ser a barra, a barra de links, ou o que você quiser dar de nome para isso. Então, vale a pena a gente pensar, parar, refletir um pouco sobre isso, né? Então, essa é a ideia do pattern, né? É tentar, olha, eu pego isso aqui, dou um nome e consigo fazer coisas para tentar abstrair o comportamento que o usuário teria. Odeio falar usuário, odeio falar usuário. Que uma pessoa que acessa teria dentro desse contexto. Só que aqui existem subcomponentes, né? Que são links. Então, a gente tem aqui o Olá Joves, o YouTube, o Apoia-se, o Curso, o CDC. É uma barra de navegação, geralmente é para isso, né? Então, é uma barra de navegação que tem links que a gente navega para lugares diferentes. Então, como é que a gente vai dar esses nomes, links? Então, por exemplo, se eu quisesse dar barra de navegação, eu poderia pôr um barra de navegação.youtube e ele me daria o link. Será que funcionaria dessa maneira? Como é que eu gostaria de trabalhar com isso? Então, a ideia aqui é que a gente tem vários componentes. E dentro de componentes a gente tem componentes e dentro de outros componentes a gente tem outros componentes, né? A gente viu isso nas tags, mas aqui tem que abstrair, trazer para uma ideia de Python, do nosso próprio código, né? Em vez de se preocupar com as referências do HTML, porque a pessoa que está usando o software ou você que está testando o software, ou você que está raspando a página, você não está preocupado com a nuance de onde está aquele link dentro da divx. Você quer o que tem ali dentro, então não faz sentido parar para pensar com o Navibari links, né? Então, a gente vai ter que tentar abstrair um pouco esse conceito. Tem outro componente que eu acho interessante nessa página, que é esse, né? Que é o do próprio to-do list, né? Que é onde a gente coloca o nome da tarefa, a descrição da tarefa, se ela é urgente ou não, e aí a gente coloca na fila. Só que aqui tem coisas muito interessantes, né? Porque, por exemplo, isso aqui é um field set. Aí você vai falar, nossa, field set. Ah, mãe, está dentro do field set. Não faz muito sentido, né? Desculpa, mãe, estou te usando muito como exemplo hoje. Então, a ideia por trás disso é tentar olhar e falar, olha, que massa. Então, vamos tentar desmembrar os componentes que tem aqui. E eu separei em duas cores, né? Então, tem o componente de label dentro do field set, né? Então, por exemplo, eu tenho o nome da tarefa. O nome da tarefa é um label. Então, eu posso mapear isso e falar, olha, qual que é o label? Então, tem uma lista de labels? Não sei exatamente se esse é o caso. Então, por exemplo, a gente tem inputs, né? O input do nome da tarefa, qual label tem, né? A gente tem o input da descrição da tarefa. A gente tem o checkbox do urgente. A gente tem o botão de colocar na fila. Então, tudo que está verde são inputs e os que estão vermelhos são labels. Mas tudo isso está dentro de um componente que é o to-do list, que é um field set no HTML. E aí, será que eu quero referenciar, tipo, ah, field set ponto nome da tarefa ponto send key, sabe? Será que isso vai fazer sentido em algum momento? Então, a gente tem que parar para pensar em como a gente vai componentear. A ideia disso aqui é a gente fazer mão na massa mesmo, pegar o código e ir vendo o que está acontecendo dentro de determinados campos. Mas a gente precisa saber exatamente em quais campos a gente está mexendo e qual é o tipo de abstração que a gente quer fazer. Uma outra coisa que a gente tem é, por exemplo, as barras, né? O a fazer, o fazendo, o feito. Cada uma delas tem suas coisas dentro e elas são containers, né? Como eu quero dizer com... o que eu quero dizer com containers, né? Quero dizer que são coisas que contêm outras coisas dentro, né? É, por exemplo, como se fosse uma caixa, né? Ah, aqui eu tenho um negócio de... sem propaganda, de filtros. Então, dentro disso aqui tem vários filtros, né? Então, ele é um container porque ele contém coisas, né? Então, basicamente o que eu quero de vocês e de mim mesmo aqui é conseguir esplanar para a gente tentar entender um componente. Eu peguei o mais simples que a gente tinha, que no caso é o card, né? Ou você poderia chamar do que quiser ticket, to do, o que fizer sentido na sua analogia, no seu mundo, no seu contexto. Então, por exemplo, olha, eu estou com outras pessoas desenvolvendo e a gente geralmente chama isso desse nome. Então, a gente vai pegar e criar a linguagem dos nomes das coisas que a gente se propôs a fazer. E isso é muito massa, né? Então, olha que interessante. Aqui a gente tem, por exemplo, vamos pensar que eu tenho um objeto na programação chamado card. Então, a gente vai fazer uma instância dessa coisa, né? Então, a instância é pegar um exemplo específico de uma coisa. Pensem na classe como se fosse uma forma. E aí, quando eu faço a instância, a instância é neologismo para exemplo. Eu não sei porque a gente usa instância em português. Vem no inglês instância. Mas, na verdade, a gente vai pegar um exemplo disso, né? Então, a gente pega um exemplo de um card e vamos tentar materializar ele abstratamente. Materializar abstrato é bem difícil, né? Mas tentar colocar isso em linhas de código, né? Então, a ideia do padrão page object é pegar esses todos os componentes que a gente viu e tentar tratar eles de uma maneira mais humana ou user-friendly. Não sei exatamente. Mas, vamos pensar que, olha, eu tenho card, então card é um card, é um tipo card, um exemplo de uma coisa que saiu da forma e o molde trouxe um card. Vamos supor que é esse aqui, em específico. Então, esse card, ele tem um name. Olha que interessante. Ele tem um nome, né? O nome dele é sair. Então, como é que a gente poderia fazer para isso virar um atributo da classe, né? Uma característica que esse objeto que a gente está usando tem, né? Então, por exemplo, o name, a gente tem o description, que é, opa, esse não pode, estamos de quarentena, né? Um to do quer sair e não vai funcionar nunca, né? Então, e aí a gente tem ações, né? Que deixam de ser coisas que são exatamente características daquele objeto e a gente vai ter que executar coisas por trás, né? Porque aqui no name é aquela coisa que a gente poderia pegar, pega lá a tag que tem exatamente isso e me dá o ponto text. O description também. Só que o do, por exemplo, teria que achar o elemento, clicar no elemento, mover ele. Mas o código do topo, assim vamos dizer, não precisa saber disso, né? A gente está fazendo uma segregação de responsabilidades, né? Então, imagina que todo card no meu código, eu vou representar ele assim. Card.name, description, do, cancel. Isso é muito mágico. É muito mais simples do que tentar trazer todo aquele campo da abstração, do find element. Ficaria difícil. É difícil de manter um código assim. Então, é muito complicado. Então, acho que tentar partir para uma DSL, né? Então, por exemplo, aqui eu acabei colocando em inglês, do, cancel, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Porque o domínio da sua linguagem, como você entende a ferramenta, é só seu. Ou das pessoas que trabalham junto com você. Então, faz sentido a gente componentizar assim. Então, o que eu quero fazer? Agora que a gente destrinchou mais ou menos isso aqui, e a gente deu um exemplo de um elemento sendo mapeado, e como a gente gostaria, a gente vai ter que fazer isso com código, né? Então, eu vou voltar agora, daqui a pouquinho, com outra roupa. Porque eu gravei essa parte em outro dia. Eu contei para vocês no grupo que eu caí de skate. Então, em outro dia que eu estava gravando a parte dessa aula, que foi no dia que eu caí. Então, lá a gente vai construir mais ou menos mapear essa linguagem específica de domínio, com todos os tópicos que a gente pensa a respeito da página. E a gente já vai começar a codar, e vamos codar até o final. Então, uma única lembrança que eu queria deixar aqui, é que o canal participa, é ativo, e existe por conta de uma campanha de financiamento coletivo. Os links estão aqui na descrição. Então, se você considera apoiar esse canal, ou se você acha que vale a pena, então, obrigado a todo mundo que colabora, e considere se tornar um apoiador. Por que não? Então, vamos lá destrinchar isso, pegar palavrinha por palavrinha, e montar o código disso agora. Então, vai. Vim aqui para a home do curso. Então, aqui a gente está na página selenium.dunossauro.live, e aqui tem um to-do list, né? Páginas para praticar, aqui embaixo. Então, a gente vai tentar abrir esse to-do list aqui. Olha que interessante. Ele já tem alguns elementos que são interessantes da gente pensar, né? Aqui em cima tem uma barra de navegação, né? Onde a gente volta para a home, onde a gente vai para o YouTube, onde estão os vídeos, onde a gente vai para a campanha de financiamento coletivo, inclusive os links estão aqui na descrição, se você achar que vale a pena apoiar esse projeto. A gente tem o GitHub do curso, a gente tem o código de conduta, que é talvez a coisa mais importante que a gente tenha nesse curso. E dentro dessa ideia aqui, nessa página, a gente tem uma nave bar. Então, eu vou abrir aqui um editor de texto mais simples, que eu consegui pensar, que aqui no meu caso é o Pluma, e a gente vai tentar descrever algumas coisas que tem dentro dessa página, né? Então, olha que interessante. Essa página do to-do list, então vamos aqui. Página. Então, dentro da nossa página aqui, a gente tem uma barra de navegação. Então, barra de navegação. Isso aqui é um elemento da nossa página, certo? E aqui embaixo a gente tem um to-do, né? Uma área de interação onde a gente cria to-dos, né? Então, to-do a gente pode chamar de manager, por exemplo, que é onde faz o... Não sei necessariamente se ele é um manager. Tá vendo que aqui depende do escopo. Então, tá vendo que transformar as coisas vai depender da DSL que a gente quer dar pra isso, né? Então, a gente tinha DSL. Então, dentro desse contexto aqui, a gente tem um to-do list. A gente pode chamar ele de to-do list mesmo. A gente tem um to-do list. Dentro dele, olha, a gente tem algumas coisas que a gente vai precisar, né? A gente tem o lugar onde são inseridas. Toda tarefa tem um nome. Toda tarefa tem uma descrição. Olha que massa. A gente tem um campo também, que é pra dizer se isso aqui é urgente ou não, né? Que é esse botãozinho aqui. Urgente. De ou não. E aí a gente tem também um botão que a gente tem que clicar nele, né? Um botão. Massa. Então, dentro dessa página a gente tem o primeiro elemento, que é uma barra de navegação. A gente tem esse to-do, que eu não sei o nome que a gente vai dar pra ele, que seria o manager ou alguma coisa. A gente poderia chamar ele só de to-do. E aqui embaixo a gente tem algumas coisas interessantes, né? Que é esse a fazer, fazendo e feito. Eu vou aumentar aqui a descrição da tarefa. Então, a gente vai dar uma tarefa, que é, por exemplo, fazer a aula. É sempre bom fazer a aula. E aqui a gente vem e coloca na fila. E ela vem pra fila de a fazer, né? Então, se eu criasse uma outra tarefa, e essa tarefa seria, por exemplo, editar a aula. Editar. Editar com caden live. Que é o software que eu uso. Então, legal. A gente tem duas tarefas a fazer aqui. Quando eu quiser fazer uma tarefa, eu coloco em fazer. E ela vem pro fazendo, né? Então, vamos colocar mais uma tarefa aqui. Por exemplo, criar thumb para YouTube. Usar Gimp. Então, por exemplo, agora a gente já terminou de gravar a nossa aula. Então, a gente vai pro feito. E a gente vai editar a aula agora. Então, a gente tem aqui três colunas, né? Tá meio ruim por causa do zoom, mas... Basicamente, a gente tem três colunas aqui. Uma a fazer, uma a fazenda e uma a feito. Então, a gente tem três colunas. E dentro dessas colunas vão outros elementos. O que a gente vai chamar de cards? Porque não... Na verdade, esse é o nome dele no nosso HTML, na classe do CSS. Então, vamos pensar aqui. Então, aqui a gente tem o to do, né? Então, a gente tem a barra a fazer. Então, vamos pensar aqui. A fazer. A gente tem a barra de fazendo. O grupo, né? Não sei exatamente qual o nome que a gente vai dar pra isso aqui. E a gente tem o pronto. Legal. Dentro de todas essas coisas, a gente pode ter cards. Então, a gente tem mais um elemento aqui que eu vou chamar de card. Ou cartão. Como vocês preferirem, pra ficar em português, né? O to do ficou em inglês, né? Mas a gente tem um cartão. E dentro dessas coisas aqui, podem ter cartões, né? Então, aqui podem ter cartões. Aqui no nosso fazendo também podem existir cartões. E no pronto também podem existir cartões. O cartão, dentro de cada estilo e dentro de cada lugar, ele tem seu nome específico aqui, né? Então, por exemplo, o cartão tem algumas coisas que também são atributos, né? Então, ele tem um nome, ele tem uma descrição e ele tem um fazer ou cancelar, quando ele for a fazer, né? Então, olha que interessante. Aqui o cartão, ele tem algumas coisas. Então, ele tem um nome ou um título, que eu não sei ainda qual o nome que a gente vai dar pra isso. Então, título. Nome ou título. Ele tem a descrição, né? Da tarefa. Então, descrição da tarefa. E ele tem o botão azul. Vamos pensar aqui, né? Porque ele tem duas coisas, né? O botão azul e o botão vermelho. Então, o botão azul é o que vai pra próxima. Podemos chamar assim, né? Então, por exemplo, ele tá pronto dentro desse esquema que a gente tinha, né? Ele tá pronto pra ser feito. Entendeu? Eu acho que fica um esquema melhor, assim. Então, aqui ele tá o botão de pronto. E a gente tem o botão que a gente vai chamar de cancelar. Botão cancelar. Então, olha que interessante. Aqui dentro disso, a gente conseguiu criar uma DSL ou alguma coisa que valha pra isso. Pra gente conseguir caracterizar coisas que tem dentro da nossa página que a gente vai tratar como objetos daqui pra frente. Então, legal. Uma coisa interessante aqui é que a barra de navegação é meio inútil se a gente for parar pra pensar no primeiro momento. Porque não faz parte, se a gente for testar essa página, por exemplo, ela não faria parte do nosso escopo inicial, certo? Porque a barra de navegação, ela tá em todas as páginas e tudo mais. Mas o contexto principal do que a gente quer, e eu acho que isso é uma coisa legal, a gente não precisa criar objetos pra todas as coisas, né? A gente pode criar objetos pra coisas pequenas, né? Então, olha que interessante. Aqui dentro dessa coisa, a gente acabou de tirar a DSL dela aqui, né? Então, tem nome, descrição, urgente e o botão. Então, uma classe de to do, por exemplo, teria que verificar e saber quais são e onde é que estão esses atributos, né? Onde é que tá o nome, onde é que tá a descrição, onde é que tá o urgente, onde é que tá o botão. E essa barra aqui, ela tem um atributo, e é o atributo que eu vou selecionar com um asterisco aqui, que é criar uma tarefa, né? Então, criar tarefa. Então, aqui ele cria uma tarefa, ou criar to do, né? Pra manter o nome que a gente tava tendo aqui. Então, a gente pode criar um to do. E aí, pra criar um to do, a gente precisa passar pra ele algumas coisas aqui, né? Que eu vou passar atributos, como, sei lá, esse é comercial aqui, só pra gente não misturar as coisas. Então, a gente tem que passar o nome, a gente tem que passar a descrição. Tem que passar, se isso aqui vai ser urgente, e a gente vai ter que clicar no botão. Então, basicamente, criar, fazer isso aqui, é basicamente isso, né? Então, tem um clique aqui. Então, a gente tem que ter esses atributos, a gente tem que ter um método, porque é uma coisa que isso aqui faz e executa. E pra criar isso aqui, a gente precisa passar nome, descrição, urgente e clique. Então, vamos pensar em como representar isso em código. Então, eu vou trazer vocês pro editor aqui e vamos tentar pegar mais ou menos o esquema de como isso aqui funciona de fato. Então, bora lá. Então, eu vim pra cá aqui, né? Trouxe aquela DSL que a gente tinha pro editor e deixei aqui um código Python pra gente poder ir olhando, né? Então, a primeira coisa que eu quero criar com vocês é esse to do aqui, né? Então, vamos criar uma classe em Python. Então, class to do. É o primeiro passo que a gente tem, né? Então, dentro dessa classe, em Python, geralmente a gente tem o inicializador da classe. Então, vamos tentar pensar aqui em como a gente poderia iniciar isso aqui. Vamos pensar. Então, def, dunder init. Significa que aqui eu vou iniciar a nossa classe, de alguma maneira aqui, self. Então, é um termo que eu vou dizer que, olha, isso aqui pertence ao meu objeto, né? Então, self como uma referência de myself mesmo. Então, aqui eu vou falar, ó, self ponto, então eu preciso saber onde tá o nome, né? Que vou manter o padrão, que provavelmente tá na página, que é o name. E aqui a gente vai colocar o locator, né? Então, o locator... Vamos pensar. A gente tem o self ponto description, né? Que eu vou... Description, pra gente escrever em inglês aqui. A gente precisa saber se é urgente ou não. Então, self ponto urgente. A gente tem isso aqui. E a gente precisa do botão ou do submit. Submit. Que também vai receber o locator disso aqui. Massa. Por enquanto, a gente pode trabalhar com esses elementos aqui. A gente tem o locator, a gente tem tudo que a gente queria. E dentro desse ponto aqui, tem uma coisa que eu esqueci de mostrar. Que a gente precisaria de um método, né? Que é criar o to do, que é a abstração do que essa coisa do to do faz, né? Então, por exemplo, criar, por exemplo, ou create, create to do. A gente precisa do self. E aí, lembra que ele precisa de coisas pra mandar aqui dentro, né? Então, a gente vai passar isso como alguns valores de texto que a gente precisa colocar aqui. Então, a gente precisa passar o name que a gente vai mandar, o description e o urgente. Como ele é verdadeiro ou falso, eu vou tratar ele como se fosse booleano e vou passar que ele é falso. Então, por definição, urgente vai ser falso aqui. Tomás, o que a gente precisa fazer aqui, né? Então, vamos imaginar que esse self.name já tem uma localização pra ele. Então, a gente vai passar, por exemplo, olha, self.name.sendkeys. E a gente vai passar pra ele o name. Legal. Que é isso aqui que a gente tinha. Se a gente for parar pra pensar aqui, agora a gente tem o self.description. Opa. Self.description.sendkeys.description. E aí, aqui, a gente vai ver se, então, if urgente. Então, se for urgente, a gente clica no botão de urgente que a gente tinha lá, né? Então, self.urgente.click. Legal. E aí, a gente clica lá no urgente. E a última coisa que a gente tem que fazer é dar um submit nele. Então, self.submit.click pra gente mandar isso aqui pra frente. Basicamente, essa é a coisa que a gente tinha que fazer. Só que a gente precisa fazer os locators aqui, né? Pra isso funcionar. Então, vamos pensar aqui. Então, a gente tem que importar coisas do Selenium pra gente conseguir dizer pra ele o que ele precisa, né? Então, self. Pra gente conseguir fazer os locators, né? Então, self, não. From selenium.webdriver.com.by. Import.by. Que era o que a gente tinha, né? Então, a gente precisa importar com by pra fazer os locators aqui. Então, aqui vai ser by alguma coisa. Aqui vai ser by outra coisa. Não sei exatamente o que. Aqui também vai ser by alguma coisa. Também não sei o que. E aqui, por último, vai ser by também. Então, by. E aí, vírgula. A gente vai metendo as vírgulas aqui porque aqui tem coisas que a gente vai precisar mandar, né? Então, aqui basicamente são as strings das coisas, né? O locator, o xpath, o selector ou qualquer coisa que o valha que a gente for mandar aqui, a gente não sabe ainda. Mas, basicamente, aqui a gente já conseguiu abstrair tudo que a gente precisava daquela página, né? Então, pelo menos daquele primeiro componente, né? Esse aqui que a gente tinha aqui, né? Então, a gente tem... Vou tentar colocar um do lado do outro aqui. Então, aqui no init, a gente vai passar para ele o que ele precisa no nome. Então, vamos ver o que é aqui, né? Inspecionar elemento. Ó, tem um id. Então, id to do name. Então, vamos lá. Então, aqui é by.id. Vou colocar by.id to do name. Que era o locator que a gente queria, né? Massa. Então, aqui a gente tem que achar também a descrição da tarefa, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o to do desk, que é de description. E isso era o quê? É um id também. Então, by.id. Massa. O urgente que a gente tem aqui, ele também é um id. To do next. Isso não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Ponto id. E a gente tem que saber onde está o botão de submit, que é o to do submit. Também tem um id. Felizmente, tudo tem id nessa página. Então, legal. Só que aqui nesse método, a gente tentou abstrair algumas coisas, mas a gente não... A gente está mandando self.name, tal, tal, tal. Mas a gente não achou esses elementos ainda, né? Então, a gente vai ter que dar um findElement, tal, tal, tal. Então, Massa. O que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui, a gente pode dar um self. Aí você vai ver que a gente não tem o WebDriver que a gente precisava aqui, né? Então, uma das coisas que a gente vai ter que... Precisa receber nessa instância é o WebDriver. Então, vamos lá. WebDriver. E aqui eu vou falar self.webdriver. Opa! WebDriver. Recebe WebDriver. E a partir disso agora, a gente já consegue interagir com aquelas coisas que a gente tinha do próprio Selenium, né? Então, por exemplo, self.webdriver.findElement. FindElement, né? A gente queria usar o Description, o Locator que a gente fez. Então, o Locator é self.name aqui. Então, lembra daqueles asterisco que a gente tinha visto na aula de Waits? Então, é isso aqui que a gente vai usar. E aí, .sendKey. E aí, agora a gente fez essa primeira parte. A segunda parte que a gente precisa fazer é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai mandar o Description aqui, né? Então, eu vou copiar na linha de baixo aqui. Então, o self.name é self.description. Acho que está muito grande a fonte, vou diminuir um pouquinho. Para caber tudo na tela. Então, Description. Então, aqui a gente vai ter que saber se é urgente. Se for urgente, o WebDriver vai ter que dar um FindElement no Locator de urgente, né? Então, self.urgente. E aí, vai ter que dar um ponto-click nele. E aqui, o Submit segue a mesma lógica, né? Então, self.webdriver.findSubmit.click. A partir de agora, eu vou separar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então, aqui, vamos supor que a gente tem... Então, a gente vai ter o name, né? Então, a gente tem aqui para formar um atributo. Então, atributo... Vou escrever em português. Atributo, recebe, locator. Só para a gente não ficar se perdendo depois em como isso funcionou ou que raios eu quis escrever aqui. Quando você for revisar essa aula, em algum momento, espero que você faça isso. Então, olha que massa. Aqui, a gente já tem mais ou menos a cara do que a gente queria, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ignorar que a gente fez tudo isso aqui e vou tentar tratar isso agora com o código. Então, vamos pensar que aqui a gente está escrevendo o código agora no começo. Então, from selenium.webdriver.firefox.importfirefox. E a gente tem aqui o browser, que é o nosso webdriver. Vou tentar manter o mesmo nome, webdriver. E isso aqui vai receber firefox. Massa! E aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero falar que essa é a minha página. Então, por exemplo, to-do page. E agora a gente vai fazer uma instância da nossa classe to-do aqui. Então, to-do e vai passar o nosso webdriver aqui dentro. Agora a gente já está nessa página, né? A gente já tem os componentes dessa página. O interessante é que a gente vá para a URL dela, né? Então, está aqui. Então, url é essa aqui, de tudo list. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos lá. Webdriver.get url. Webdriver.get url. E agora eu vou executar isso aqui. Espero que dê tudo certo. Eu vou fechar aqui e vou abrir. Então, eu vou dar um python to-do.pon, que é o nome do nosso arquivo aqui. Não posso importar. Selenium Firefox. Alguma coisa eu digitei errado aqui. From selenium.webdriver.firefox.import.firefox. Será que é só isso? E eu estou viajando da batata aqui? Sim. Eu mesmo viajando aqui. Mas, ele abriu a página. E agora a gente tem essa coisa da DSL para a gente tratar aqui. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, como eu já mandei tudo e já classifiquei a página aqui nessa classe. Agora a gente pode fazer o seguinte. Ponto create to-do. E aí, agora eu vou falar para ele. Olha, eu quero que o nome da minha tarefa seja dormir. E aí, dormir é muito bom. E vamos ver o que acontece agora no create to-do. E ele criou essa tarefa para a gente. Olha que massa. Então, a gente abstraiu todo o campo da coisa que a gente queria conversar aqui em cima. Que era esse papo de falar. Olha, temos aqui todas aquelas coisas que a gente precisava fazer. Não precisamos mais, né? Porque agora a gente está trabalhando com a linguagem da nossa própria página. Então, a linguagem da nossa página, da nossa to-do page, é criar to-do. E quando a gente cria to-do, a gente precisa passar o name do to-do, né? E a gente precisa passar o description do nosso to-do, que é basicamente isso aqui. Então, as coisas elas ficam mais organizadas quando a gente para para pensar por esse lado. Porque é muito mais simples agora de manter esse código. Eu não preciso mais ficar interagindo e mandando Selenium buscar coisa e fazer coisas, porque a gente abstraiu tudo isso aqui numa classe. E a coisa tende a ficar mais simples, né? Então, olha que massa, né? Olha o tamanho da simplicidade que a gente tem aqui dentro, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes... Então, por exemplo, como a gente está trabalhando com orientação a objetos, a gente podia tirar esse esquema daqui de dentro de ter que carregar sempre as coisas, né? Então, por exemplo, em vez de ter todo esse esquema mirabolante que a gente criou aqui, a gente poderia tirar esse self.webdriver, ponto coisa, porque a classe também não precisa saber da camada do webdriver, né? Se a responsabilidade tem que ser única. Eu vou criar aqui, por exemplo, um class page element, por exemplo. Então, por convenção, eu vou falar que essa classe é abstrata porque ela não quer dizer nada, né? Então, from abc import abc, que eu vou falar só que essa classe é uma classe abstrata pra ninguém poder instanciar essa classe porque ela não diz nada, né? Ela só quer fazer parte das outras páginas, né? Então, massa, aqui eu posso fazer um defdunder init e falar o seguinte, olha, aqui você me manda o webdriver. E aí, aqui eu vou falar pra ela, olha, self.webdriver, recebe o webdriver. Legal, agora eu não preciso mais passar o webdriver aqui e a gente começa a simplificar essa página, né? E aí eu falo que essa classe que a gente tem aqui, ela é um page element. Agora as coisas começam a ficar mais simples porque o código daqui tá mais simples, né? Legal, vamos rodar de novo agora e ver o que acontece. Espero que tudo continue funcionando. Ah, aqui ele tá falando de self porque a gente fez uma simplificação tão grande aqui que não precisamos mais de self. A gente só passa name, description, urgent e submit. Ficou mais simples de escrever, né? Porque a gente fez uma classezinha pequenininha abstrata ali atrás. Massa, agora a gente já tem esse esquema aqui do web element. Legal. O que é uma coisa que eu gosto de fazer aqui? Você tá vendo que isso aqui a gente ainda tá usando o DSL do webdriver aqui, né? Coisas da linguagem do webdriver, webdriver.get e tudo mais. Eu não gosto muito dessa abordagem. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode, dentro da classe do page element, a gente pode ir até a página, né? Por que não? Então, open. Open é melhor do que... Do que get, né? Get é um termo legal dentro do mundo HTTP, né? Mas quando eu tô usando, eu quero abrir a página. Não quero pegar a página. Eu quero abrir a página, né? Então, por exemplo, eu poderia falar que aqui eu quero uma URL. E olha que massa. Aqui, a partir de agora, eu posso fazer o seguinte. A self.url recebe URL. E aqui eu posso... Pra abrir, eu posso dar um self.webdriver.get. E aqui eu trago essa linguagem de baixo nível, self.url. Legal. Agora, aqui dentro, eu não preciso mais... Acabou essa coisa do Selenium, né? Aqui. Então, eu poderia vir aqui e falar, ó. To do page. Aí eu vou open. E ele vai falar que vai abrir a URL. Pra gente saber qual é a URL que a gente precisa, a gente precisava passar a URL aqui pra ele, né? Que é a URL da onde ele vai abrir isso aqui. Então, massa. A gente tirou a linguagem do Selenium daqui. Embora ainda tenha esse webdriver, a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Então, open.url.create.to do. Agora, a gente vai ir pra página. Olha que massa. Já ficou mais simples, né? Ele deu um erro aqui. Porque falou que aqui eu precisava de alguma outra coisa. Vamos ver o erro. Open. Precisa de... Ah, tá. Ok. Eu passei errado aqui mesmo. Eu pedi pra ele abrir a URL, mas a URL já tá aqui, né? Ele já sabe quem é a URL. Então, ele vai abrir, de fato, a página onde esse elemento tá localizado. Massa. Essa aí funcionou mais uma parte aqui. Legal. Agora que a gente conseguiu abstrair, essa primeira parte do page object aqui, a gente criou um page element chamado to do, né? O que que acontece aqui? Agora, a gente tem, por exemplo, na página. Vou abrir a página de novo. A gente precisa saber do que tá dentro do a fazer aqui dentro, né? Então, eu preciso pegar essas coisas que estão aqui dentro. Então, eu poderia criar um novo page element, né? Dentro dessa ideia aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Class, a... Page element, não. É a fazer, por exemplo. A fazer. Isso aqui, por consequência, também é um elemento de página, né? Então, a gente... Ele vai ter que receber o webdriver, aquelas coisas todas. E aí, o que que eu preciso falar aqui dentro pra ele? Dentro do a fazer, eu preciso falar pra ele aonde está o a fazer, né? Então, eu preciso saber quem é ele e tudo mais. Aqui dentro, ele tá um elemento chamado field set. Aqui, ó. Vamos inspecionar esse elemento. Inspect element. Aqui, ó. Legend a fazer. Então, ele tá dentro de um field set. E esse field set tá dentro da classe body A. Então, a gente pode usar aquele nosso conhecimento de CSS selector aqui dentro, né? Então, massa. Eu vou usar field set aqui mesmo, porque essa coisa não vai sair daqui. Então, vamos lá. Field set. Field set. E aí, eu vou falar pra ele. Olha. By ID. É ID? Não. É CSS selector que a gente precisa usar, né? Então, é CSS selector. E aí, o que que a gente tem aqui, né? Eu preciso falar que é um field set dentro da div body A. Certo? Então, vamos lá. Então, é um field set. Field set. Que é filho de body A. Então, div.body underline A. Legal. A gente já tem isso aqui. E aí, agora eu preciso saber pra ele. Perguntar pra ele quem é, tipo assim. Aqui dentro tem um card, né? Essa coisa aqui, né? E aí, esse card. Vamos tentar achar aqui, ó. Terminal card. É esse card aqui. E ele tem um nome e uma descrição. Mas eu só quero saber o endereço do card, né? Que é essa classe que tem aqui dentro, né? Então, a gente pode usar o, por exemplo, eu vou falar que, por exemplo, um card. Vocês já vão entender por que eu tô fazendo isso aqui. Então, by. Não é name, né? Ele é class name, né? Eu poderia usar. É, porque é terminal card. Então, ponto class name. E aí, eu vou falar que o que eu quero aqui é o terminal card. Massa. Então, aqui a gente já tem o que a gente precisa. E a gente precisa, por exemplo, ah, pra ver todos que tem lá dentro. Eu precisaria conseguir pegar todos que tem lá dentro, né? São os to-dos que tem lá dentro. Então, por exemplo, eu vou criar um método aqui chamado, sei lá, get. Eu não vou usar get porque não gosto muito desses termos. Mas a gente poderia usar to-dos aqui. E eu ia falar self, que é o método da classe. E pra pegar todos os to-dos que tem aqui, eu precisaria falar, olha, self.webdriver.findElement. Só que isso aqui tá ficando repetitivo demais. Tá vendo que isso tá em todo o código? Eu tô especificando o webdriver. O webdriver não faz parte dessa classe. Então, eu acho que a gente poderia implementar dentro dessa classe aqui um def, por exemplo, a... Então, findElement, por exemplo, findElement, self. E aqui eu poderia passar o locator que eu queria, né? Então, locator. E aqui eu dou um self.webdriver.findElement. E aqui eu passo o locator. O locator que eu receber. Agora, eu vou simplificar as chamadas. Eu vou manter aqui, mas por enquanto aqui eu vou deixar mais simples. Só nesse aqui. FindElement. E aqui, por exemplo, eu vou pegar os to-dos que tem aqui. Então, eu preciso pegar todos os cards que tem aqui, né? Então, precisava ser no plural. Então, é findElement. Então, eu vou implementar aqui também, né? Por que não? FindElement. A gente implementa mais um aqui, chamado findElement. Todos os elementos que tem esse locator embutido dentro deles. Então, legal. Aqui a gente vai fazer o findElement de card, né? E aí, simplificou a chamada bastante, né? Self. Então, eu estou me referindo a eu como pageElement, que tem essa implementação dessa coisa aqui por baixo dos planos. Então, aqui eu simplesmente pego todos os to-dos, né? E aí, eu posso retornar isso aqui. Return. Massa. Então, aqui dentro da nossa coisa, a gente tem isso aqui. Eu poderia instanciar agora de novo a nossa... Aqui não é o to-do page, né? É o to-do element. Então, eu vou redefinir todos aqui para to-do element. Que é um web element inteiro dos to-dos, né? E aqui eu poderia agora instanciar o a fazer, né? Que a gente tem, né? Então, por exemplo, a fazer e aí eu vou instanciar a nossa classe, a fazer e passar o nosso web drive para ela. E agora eu posso pegar todos os to-dos aqui. Então, to-dos, que é o método. E aí, eu posso dar um print para ver se ele vai retornar todos os nossos to-dos aqui dentro. Vamos testar? No caso, só tem um, né? Ah, card is not defined. Ah, eu esqueci aqui. Era self.card. Self.card. Agora vai. Ah, esqueci. Tudo bem, a gente vai superar. Aqui ele está aberto também. Então, vamos fechar de novo. Então, vamos ver. Self.card, ver o que vai dar para a gente. Mandou noni para a gente? Será que é porque ele demorou um pouco? Ou será que essa instrução não funciona? Vamos executar ela com a ipython aqui. ipython, menos i, porque tem um delayzinho, né? Para mandar isso para lá. E vamos ver o que rola aqui. Retornou noni. Por que isso retorna noni? Se ele tem que retornar self.findElements. Ah, entendi. Porque aqui no nosso findElements, a gente não retorna nada. Então, a gente tinha que retornar aqui. Return. Opa. Return. E aqui em cima no findElements também, né? Agora vai ficar mais legal, hein? Vou fechar esse webdriver aqui. Vamos rodar e ver se ele vai retornar o card que tem lá dentro para a gente. Olha que massa. Retornou uma lista aqui com um único elemento. Só que esse elemento ainda não representa muito do que a gente quer, né? Porque, afinal, ele está retornando baixo nível do selenium e a gente não quer baixo nível do selenium. A gente quer alto nível, né? Então, agora eu vou precisar criar uma classe para saber o que é um card ou deixa de ser um card, né? Então, para a gente pegar o card como um todo aqui, ele vai ter que ser um pageElement também. Então, vamos criar um objeto do card. Então, class.card. Para a gente ver o que rola aqui. Então, class.card, ele também é um pageElement, então ele também tem o seu próprio webdriver, aquela coisa toda. Só que para eu saber exatamente ele, eu acho que eu não vou usar exatamente isso, porque ele vai me retornar uma coisa que não é exatamente o que eu quero nesse caso. Então, eu vou tentar tratar ele sem ser aqui, porque ele não é um objeto da página. Ele vai aparecer depois e ele está dentro de alguns contextos específicos. Mas vamos tentar entender aqui, primeiro. Então, como ele não vai ser um pageElement, eu vou criar o dunder init dele. Então, self. E ele vai precisar receber um objeto selenium, né? Que é, nesse caso, o objeto que vai vir daqui, né? Então, vamos pensar aqui. Selenium underline object. Só para a gente manter um certo nível de coerência aqui. Legal. O que que esse elemento tem aqui, né? Eu fechei, eu vou rodar de novo aqui. Para a gente ver o que que tem dentro desse elemento aqui. Então, ele tem esse nome. Vamos dar um F12 aqui. Então, ele tem essa class chamada name, que está dentro da class terminal card. Ah, mas ele é um header. Então, legal. A gente pode usar isso aqui a nosso favor. Aqui, eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês verem junto comigo. Então, ele é um header que tem uma classe chamada name. Então, massa. Então, vamos pensar aqui que é o name dele. Então, self.name é um by, né? Então, by. Não precisa desses, dessas coisas, desses parênteses de tuplo aqui. Então, by. Não é name, né? É CSS selector. Então, CSS selector. E aqui dentro desse eleitor, a gente vai usar o header, né? Que é o nome dele. Reader. Que é o nome do elemento. Ponto. A classe dele é name. Massa. Então, ele tem um name, ele tem um description, que também segue esse mesmo esquema, mas é uma div. Div.classDescription. Massa. Então, aqui é div.classDescription. Legal. Também é um selector e é o description. Description. Massa. O que mais que ele tem aqui? Ele tem algumas coisas que é o botão de cancelar e tudo mais, mas daqui a pouco a gente faz isso. Eu quero ver como é que ele vai lidar com isso aqui. Só que uma coisa que vai acontecer aqui, é que ele vai pegar isso aqui e eu preciso que ele me retorne um card, né? Que ele dê um carregamento disso aqui. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de def.load. Pra gente conseguir pegar isso aqui. Então, o load, ele vai pegar esse selenium object que vai vir daqui. Vamos pensar aqui. Então, self.selenium object. Recebe selenium object. Então, desse objeto, selenium object, que a gente vai mandar pra cá. Por que eu tô mandando o objeto selenium e não a busca toda? Porque vai ficar mais difícil de buscar isso recursivamente. Vamos tentar. Vamos passar em branco essa fase, mas acho que vai ficar interessante aqui. Então, ponto. Aí, aqui, eu obviamente tenho que pegar o self dele. Selenium object, por exemplo, aqui eu vou ter que pegar o find element disso aqui. Então, vamos lá. Selenium object, find element. E aí, eu vou passar... Aqui, eu preciso saber... Onde ele tá o nome dele, né? Então, tipo assim, self.name. Então, vamos self.name. Vamos manter aquele ponto text. E a gente tem o self.description.text, que também são as duas inscrições, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar no load aqui, então self.load, eu vou atualizar esse objeto aqui, porque ele é o nosso objeto de teste, né? De fato, então eu preciso que ele retorne os valores e não as coisas que ele tem em relação com selenium, né? Então, por exemplo, eu vou falar que self.name vai receber esse texto aqui. Vamos pensar. E aqui, o self.description vai receber essa descrição aqui. Quebrou o pep8 aqui. É porque esse aí no object é muito grande, né? Mas tudo bem, a gente quebra aqui. Vai ficar feio, mas vai dar pra entender. Porque eu não quero que isso fique fora da tela. Então, legal. Então, aqui a gente vai dar um load no final. Como eu não quero que isso aqui fique exposto, porque load é uma coisa interna, a gente bota o underline na frente por convenção aqui. Então, load. Legal. E agora eu vou fazer um def da underhapry, que é pra fazer a representação desse objeto, só pra gente ver exatamente o objeto que tá vindo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui... Ah, eu vou dar um return. E ele vai ser o seguinte, ele vai ser uma string formatada de card, por exemplo. E aqui ele vai ter uma descrição, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, self.name. Ou fazer o seguinte, name igual a self.name. E aqui eu vou colocar uma vírgula e eu vou colocar description é igual a self.description. Massa. Aqui eu vou colocar umas aspas pra ver como ele vai printar isso aqui depois pra gente. Massa. Só que aqui ele ainda não tá usando esse objeto, né? Então, eu preciso pegar isso aqui e fazer ele retornar isso aqui. Então, pra cada elemento que tem aqui dentro, eu vou retornar, vou criar uma lista nova desses elementos que tem aqui dentro de card. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. A gente pode vir aqui no to do's, né? Do a fazer. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar cards. E vou dar um retorno aqui embaixo. Return. Então, pra cada card que eu tenho aqui dentro, eu vou retornar um objeto diferente. Massa. Eu vou criar uma lista vazia. Então, a page object cards, por exemplo. E vou dar um for aqui dentro de cards. Então, for card in cards. Eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho que pegar o objeto card, né? Então, eu vou dar um po cards.apend. E vou apendar o card inteiro que a gente tinha, né? A classe card que a gente criou. E dentro dessa classe card, eu vou passar pra ele o selenium object que a gente tem aqui, né? Que é o card de fato. Card. E aí, eu vou retornar po cards. Vamos ver o que vai rolar aqui? Acho que assim a gente já consegue ter um retorno aqui embaixo do objeto e não mais desse baixo nível do selenium. Vamos ver? Massa. Funcionou, olha. Dormir, description. Dormir é muito bom. Massa demais. Então, a gente já tem essa coisa aqui. Isso aqui poderia ser, eu vou deixar aqui comentado, poderia ser um list comprehension, pra quem sabe mais Python. Então, por exemplo, é card de card for card in cards. Se alguém preferir depois usar essa abordagem. Porque ela é bem mais minimalista, né? Pouparia várias linhas de código aqui. Mas, portanto, a gente não viu list comprehension no curso. Tem um vídeo que a gente fala sobre compreensão. Eu vou marcar ele lá no card depois, pra quem quiser assistir. Poderia simplificar isso aqui pra ficar menorzinho. Mas, legal. Agora a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Então, a gente já poderia começar a escrever coisas, né? Então, a gente já tem os to-dos aqui. Então, por exemplo, eu poderia escrever testes aqui agora. Mas, a gente não abstraiu todo o to-do, né? Então, por exemplo, se eu quisesse dar um to-do e fazer esse to-do de fato. Então, por exemplo, clicar no fazer. Eu não sei qual é o botão dele aqui dentro, né? Então, eu precisaria pegar esse botão, né? O botão de do, né? Então, self.do. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso como privado. Porque eu quero expor o método que ele vai ter aqui dentro e não usar isso como atributo, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia fazer by.cssselector, opa.cssselector, vírgula, alguma coisa, vírgula, string. Eu não sei ainda exatamente o que ele tem, né? E eu já fechei esse elemento. Então, eu vou rodar de novo pra gente pegar qual é o nome do botão aqui. Beleza, criamos aqui. Agora eu vou aumentar um pouquinho a fonte pra gente ver. Eu quero inspecionar esse botão aqui, inspect element. Aumentar a fonte aqui. Aqui, ele é um... opa, perdi, vou fazer de novo. Então, ele aqui é um botão... Ah, ele é um botão que tem a classe chamada do, aqui no final. E o outro tem cancel. Massa. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou criar um método chamado do aqui, que é o método, é uma ação, né? Uma abstração de processo que vai levar a gente pra lá. Então, def do, então vai ser self. Opa, qual era o nome do botão? Eu já esqueci. Então, é botão com a classe do e botão com a classe cancel. Então, button.do. E aí, pra gente clicar aqui, a gente simplesmente vai fazer um self.findElement. Aí, agora a gente vai usar aquela outra classe que a gente tinha aqui, né? Hum, se bem que não, né? Porque aqui eu vou ter que referenciar esse webdriver que a gente tá aqui, né? Porque a gente não tá lidando com ele como se ele fosse um pgElement. Então, findElement. E aqui eu vou passar o self.underline.do. .click. Agora, quando eu usar esse método, ele tem que fazer o do, massa. E a gente precisa do cancel aqui também, né? Então, vamos lá. Cancel. E aqui é o ponto cancel. Acho que vai ficar legal assim. Vamos ver? Então, agora eu vou criar outro método aqui chamado cancel. Cancel. E aí, aqui muda pra self.underline.cancel. Legal. Então, vamos testar isso aqui na parte de baixo do nosso código. Então, a gente tem esses afazeres aqui. E eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou pegar esse to do, esse primeiro to do aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. To do's. Vou pegar aqui. E o nosso to do zero, que é o primeiro da lista, a gente vai dar um ponto do e ver o que acontece aqui. Vamos testar. Fechar isso aqui. Vou rodar de novo agora e acho que vai. Vamos ver. Massa! Moveu. Olha que massa. Então, ele veio pra cá. E vamos testar se o cancela, tira ele daqui, né? Então, do. Agora, eu tenho que pegar isso aqui e mandar o cancel. Cancel. Olha que massa. Trabalhar com DSLs é muito bonito, porque as coisas, o código vai ficando bonito depois, né? Massa! Também funcionou. Então, apagou o cartão. Legal. Agora, a gente tem o do e o cancel. Só que agora, a gente tem um problema, né? Porque, por exemplo, a gente tem a primeira... A gente tem o card aqui definido. A gente tem o a fazer, mas a gente precisa das outras coisas, né? Então, a gente precisa fazer isso aqui ser compatível com o fazendo e com o pronto também, né? Então, vamos testar, tentar fazer aquelas... Essas classes de a fazer aqui pro fazendo e pro... Só que isso aqui nunca vai mudar, né? Porque vai ser sempre a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma classe... Que eu vou chamar ela de... Sei lá. Fazer... Ou a fazer... Hum... Que nome que eu vou dar pra ela? Acho que eu vou fazer um to do container. Então, card container. Que é uma coisa que contém cards aqui dentro, né? Então, card container. E aí, card container vai ser um page element. Porque, necessariamente, todos eles são. E ele vai ser abstrato. Porque ninguém pode ser um card container, né? Então, abc. Acho que, ao contrário, vai ser melhor. Então, ele é abstrato e ele é um page container. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter esse to do's aqui. Pra pegar os to do's. E aí, a gente vai fazer daqui... Ser um to do container. É to do container? Card container. Então, aqui vai ser um card container. Então, a gente tem esse a fazer. A gente tem o fazendo. E a gente tem o pronto. Pronto. Que todos são card containers. Aqui, o que muda lá na página é que um é o body A, o outro é o body B e o outro é o body C. Então, quando eu mover um cartão, ele vai ter que conseguir... A gente vai ter que conseguir pegar ele lá no fazendo, né? Então, por exemplo, aqui... Vou fazer o seguinte. Então, quando eu der um... A gente não precisa mais mostrar, né? Então, quando eu der um do, a gente vai ter que conseguir pegar ele lá no fazendo. Então, ao invés do a fazer, é fazendo. Então, fazendo. E aí, esse card vai ter que estar lá dentro do fazendo, né? Então, vamos pegar aqui ele fazendo. Então, a gente vai fazendo... Pegar todos os to do's de fazendo. Então, fazendo ponto to do's. E vamos printar aqui pra ver o que que acontece lá agora. Hum, deu alguma coisa aqui. Ah, deu erro na resolução de nomes. Ele deu erro no MRO. MRO. Que é Method Resolution Order. Que é a hora de avaliar os nomes dos métodos. Provavelmente porque no to do container, eu coloquei o ABC primeiro e ele deveria vir por último. Ele é um page element antes de ser abstrato. Ah, massa. Olha aqui. Ele já printou o Dormir é muito bom. Ou seja, ele conseguiu ir levar o card pra lá, né? Então, por exemplo, ele foi fazendo WebDriver. Agora a gente pode, por exemplo, tentar dar um do de novo. Vamos ver. E aí, agora ele vai ter que estar no pronto. Então, pronto. Recebe. Pronto. Recebe pronto. Recebe o WebDriver. E aqui pronto o to do, porque a gente deu mais um do aqui. Vamos ver o que vai rolar. Massa. Legal. Funcionou. Só que aqui você tá vendo que o botão aqui, ele tem uma representação que é um pouco diferente, né? Ele não tem o cancelar aqui, né? Então, isso vai ser um problema se a gente quiser voltar, né? Os cards. Então, uma coisa que a gente pode fazer é no cancelar, pra quando não tiver o botão cancelar, a gente, por exemplo, tem aquela exceção do selenium, né? No search WebDriver exception lá e tudo mais. No search element. Então, a gente pode usar ela aqui, né? Então, from selenium.comum.exception import, opa, import, no search element exception. Que ele vai falar que não existe esse elemento, né? Quando acontecer aqui no card, no cancel. Então, a gente poderia fazer o seguinte, try, tenta fazer isso aqui. Se não der certo, significa que ele entrou no except, no no search element exception. E a gente, a print aqui, a gente dá um print, pra falar que elemento não tem cancelar. E aí, agora a gente consegue fazer, por exemplo, um cartão ir e voltar. Vamos testar? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer ele ir e voltar, né? Então, aqui ele vai pro do. E aqui ele vai dar um cancel. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Então, ele vai pro fazendo e volta pro a fazer. Ah, que massa! Muito legal. Muito legal. Então, acho que a gente conseguiu pegar essa manha de fazer o page object aqui. Legal. Legal, legal. Então, aí, pra gente não se perder muito nesse contexto aqui, eu acho que eu vou parar essa aula aqui agora. E a gente viu como fazer o page object, como usar o page object. E aí, na próxima aula, a gente faz a segunda parte de page objects e coloca isso numa estrutura que faça mais sentido, né? Separar as responsabilidades. Tá tudo dentro do mesmo arquivo. Então, a gente tira, junta tudo pra ficar mais interessante e começa a importar isso em outros lugares. E aí, a gente vai aprender um pouco mais. Aí, vai entrar mais um pouco a teoria de testes. A gente vai aprender o que é o AAA e como é que a gente vai fazer pra gente ficar melhor nesse esquema. Então, eu vou finalizar a aula por aqui. E a gente vai conversar sobre como organizar essa estrutura dentro de uma estrutura de testes mesmo, pra gente ver como isso vai ficar e fica representado de uma maneira que eu acredito que seja um pouco melhor do que essa. Eu cortei aquele take que a gente vinha andando aqui porque achei que ficou muito grande. Eu falei, sei lá, mais umas duas horas sobre essa organização. Então, eu acho que não compensa muito ficar muito grande essa aula. Então, a gente quebra ela, faz a próxima aula falando um pouco mais sobre isso. Então, eu vou finalizar a aula por aqui. E acredito que tenha sido legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma organização bem interessante de ver esse esquema dos Page Objects. E acho que vai ser muito massa. Então, eu queria perguntar algumas coisas pra vocês. Vocês acham que vale a pena a gente fazer um conteúdo específico sobre testes e fazer BDD e fazer tudo mais? Comenta aqui. A caixa de comentários está liberada. E eu queria perguntar três coisas. Vocês já viram esse vídeo? Vocês apoiam a campanha de financiamento coletivo? E vocês me seguem nas redes? Então, bora lá. Vamos conversar sobre isso. E daqui a pouco tem mais. Um beijo.